O que você está achando desse livro? Poxa Paulo, será muito interessante. Não só para todos nós que somos seguidores da religião matriz africana, como para todos aqueles que são estudantes, procuram se aprofundar na linguística africana. E uma coisa interessante que eu vi na descrição, não vai ser só para todos nós que somos do candomblé. Vai ser aberto para músicos, cantores... Não tem aquela música do Zeca Pagodinho, tem Caetano Veloso e Gilberto Gil, que são nascidos na Bahia, são por um dos afrodescendentes também. E eu acho interessante. E pelo outro lado, nós que somos jovens, teremos a atenção de aprender o que nossos pais médios enfrentaram. E acho que vai ser show de bola, cara. Dando uma olhada na sinopse do projeto, esse projeto chegou muito bem, numa boa hora, até mesmo para despertar, em certas casas, em certas escolas. Porque eu acho que esse projeto teria que ir, não só ir como faculdade, mas teria que ter um pedaço da escola. E a cultura, né, cara? A nossa religião. É, e como também você está falando, uma pessoa que gosta dessa língua africana, que eu acho muito bonito, né? É, muito lindo. Porque a palavra lorixá, a linguagem dele, para a gente, para nós que somos da religião, é muito importante. E eu acho que para o mundo aí fora, está faltando isso. Então, o boniaché foi a melhor forma de nós despertarmos isso aí fora. Porque, por muitas coisas, a nossa religião tem uma decadência. E também, pela valorização que vai ter, pela nossa religião, pela nossa linguística, para o mundo profissional, fora para o músico, para poder participar pela parte de orquestra. Porque vai ter uma... Um dos julgamentos vai ser a orquestra. Vai ter a dança. Vai ter a interpretação. E só olhando. E como também vai ter também o... Como é que se fala? E vai ter também hipercussão, né? E para quem gosta, de atabaque, de tumbadora. Vai ter tudo isso. Então, eu também acho interessante. Mas eu acho que eu até vou participar também. E vou entrar no site e vou me inscrever. O que que tu acha? Pô, vai sim. As inscrições estão bombando. Já tem bastantes amigos meus que são orgães, que tiveram a autorização do seu esbapador de chás. Porque não só nós que somos orgães, vamos estar em evidência, como a casa do nosso axé também está em evidência também. Pô, vai sim. Chega lá, faça a sua inscrição, que você vai se amarrar. Não só você, como o pessoal da sua casa. É, mas também como orgães, também pode participar. Para quem tem voz, para quem gosta, pode resolver mais. É. Então, é isso aí então. Então, eu vou tentar. O site www.afcabrasil.org. Lá vai ter todas as explicações que a gente vai participar. Tá. Isso aí então. Beleza.